...a presidente desta casa, porque fiz um trabalho que me deu a vontade de continuar, fiz e quero continuar esse trabalho. Um trabalho que nós fizemos os 13 juntos, porque nós vereadores, todos os 13, passamos por dificuldades. Cada um é que sabe que esse é vereador, principalmente em cidade pequena. E eu estou aqui como candidata, agradecendo a cada um dos meus amigos vereadores, que estão comigo, que estão me apoiando, e pedindo a cada um de vocês como candidata. A nossa chave é composta pelo Gardel, eu, Badalice Praga, como presidente, Gardel, como vice-presidente, como primeiro-secretário, o nosso Daniel Castro, e como segundo-secretário, o Sérgio Campeão. Não estamos aqui para prejudicar ninguém. Eu acho que nós estamos elegendo na segunda-feira, eu acho não, tenho certeza. O presidente para presidir os trabalhos da Casa Legislativa do município de Pentecostes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Estou de cabeça em vida, não sou eu, como os que compõem essa chave, os que nos acompanham. Não tentamos comprar ninguém, eu nunca fiz isso e nem vou fazer. Não procuramos pisar em cima de ninguém o direito à reeleição. Eu sou vereadora pelo segundo mandato, estou com seis anos que sou vereadora, quer dizer, eu me encurro na nova Câmara Municipal de Pentecostes. Meu mandato só, eu estou no segundo mandato. E pela primeira vez, fui presidente dessa casa, sou presidente dessa casa. Onde mostrei trabalho, o que não foi feito cem anos nessa casa, eu fiz. E é esse trabalho que eu fiz que eu tenho a dignidade de pedir o voto de vocês e de ser candidato de cabeça em vida. Como bem disse, nós três somos todos iguais. Temos o direito, principalmente, quando você faz o dever de casa. Você tem segurança para pedir. Então, temos aí três dias. Peçam aos que ainda não decidiram ou que estão pensando que avalie que vocês estão elegendo um gestor para a Câmara Municipal de Pentecostes. Vocês estão elegendo o presidente da Câmara Municipal de Pentecostes. Eu estou aqui pedindo o voto de cada um de vocês e já agradecendo e pedindo adeus. Nós tenhamos muito discernimento, união e que nós terminemos a eleição, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E que a gente continue o nosso trabalho, não do povo de Pentecostes, que foi para isso que o povo nos escolheu. Nós já somos os escolhidos pelo povo de Pentecostes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco, esteja conosco, vamos avante. Se Deus quiser, a vitória chegará na segunda-feira. Essas são minhas palavras enquanto presidente da Câmara e candidata. E eu não haveria mais nada a dar a declarar e encerrar a sessão. Eu agradeço o primeiro semestre de 2014 e que em agosto a gente volta a essa casa com a mesma vontade, com a mesma garra e com a mesma união. Muito obrigada.